Essa aqui é minha namorada da Inglaterra e ela ama o Brasil. Ela foi pro Brasil, ficou um ano, aprendeu português e ela sente alguma parada aí que ela acha que o Brasil é o melhor país do mundo. Por que que tu acha que o Brasil é o melhor país do mundo? O Brasil tem todas as coisas que você precisa ficar feliz na sua vida. Pessoas boas, comida perfeita, barato, um lugar muito barato pra viver. O que eu senti no Brasil é totalmente diferente de qualquer lugar. Já passou, visitou, moro. E qual a diferença pra você do Brasil pra Inglaterra? As três maiores diferenças. Clima, as pessoas, a língua. E por que que tu acha que a comida do Brasil te agradou tanto? Ah, porque vocês têm a fruta tão verdade. Aqui na Inglaterra a fruta tem tudo importado. Então a fruta no Brasil, tipo, o melancia, a laranja, o limão, tá fresco, tá verdade, sabe? Todas as frutas... E tu quando foi no Brasil, tu se sentiu seguro no Brasil? Ou sentiu tipo, pô, tem que tomar conta da minha parada aqui e tal? Não, já se senti muito seguro. Porque eu posso perguntar pra qualquer pessoa na rua, tipo, Ah, e você posso me ajudar? Qualquer pessoa vai me ajudar? Certeza. Já fico muito seguro. Essa é uma coisa fake. A gente vê no Europa, pessoas pensam, Ah, o Brasil tá perigoso e tal. Não é. Eu não senti nada disso quando eu tava lá. É, o Brasil é perigoso, mas tipo, é o que todo mundo fala. Todo mundo fala que, ah, tu vai pra tal lugar? Cuidado que é perigoso. É. O Brasil é perigoso, sim, mas tipo, não é pra tanto também, né? Não. Dá pra andar na rua e tal. É só me namore. Não me namore com essas paradas, não. E de todos os lugares que tu foi pro Brasil, qual você se sentiu em casa mais? Ai, Mestirais. Eu amo o Espírito Santo também. Eu gosto de Floripa. Ai, tudo. Eu tô tudo em casa no Brasil, velho. Não sei como. Eu amo tudo no Brasil. Eu amo Bahia. No Rio, eu não passei um monte de tempo lá. Mas eu gostei Rio também. Sim. Eu não tenho um lugar exato ainda. Sim. E quando você chegou no Brasil e você, tipo, não falava português, como é que tu aprendeu português tão rápido? Eu aprendi português ainda, eu não tô fluente, não. Falo perfeito, mas é um processo pra aprender essa língua maravilhosa. Eu aprendi português na rua com brasileiros mesmo, porque eu tava morando com minha amiga Stephanie. Pra quatro meses já fiquei em Minas Gerais só falando português. Eu não entendo nada pra dois meses. Só depois de dois meses eu já comecei, tipo, falar, conversar com a galera e tal. Com as pessoas, na verdade, eu aprendi com as pessoas, assim, livros, aulas. Só falando, né? Só falando. E o que que tu fala pra, sei lá, pra algum amigo seu que mora na Inglaterra, que mora na Europa, se ele quiser visitar o Brasil e tá achando, tipo, pô, será que eu vou ou não? O que que tu fala pro cara? Eu vou lá. Bora lá. Não fala nada, não pensa nada, só vai. Só vai. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar preocupado com o que vai acontecer, porque brasileiros amam gringos, eles tão muito amizade, você passou a fazer muitas amizades no Brasil. Você é doido, você não vai conhecer o Brasil. É, minha perspectiva aqui de brasileiro visitando fora e tal, quando eu falo muito Brasil, as pessoas já relacionam o Brasil a muita festa, carnaval, futebol, tipo, praia e tal. É uma parada muito boa, mas só que também tem outro lado que as pessoas pensam que o Brasil é muito perigoso, mas a verdade não é, assim, é perigoso, principalmente nas cidades grandes, mas vai pra cidade pequena, então as praias sim é bem tranquilo, mas também, por outro lado, é um país muito tranquilo, muito de boa pra conhecer pessoas e tal. E as pessoas amam, as pessoas que vão realmente pra conhecer o Brasil e ficar um tempo no Brasil, vivendo a vida lá no Brasil, eles veem que é um país gigante, muito bonito, bom, pra ela é o melhor país do mundo. Melhor país do mundo, eu conheço até agora. Compartilhe!